Hoje é o meu vestidor, papá que nunca acredita, hoje é o meu vestidor, hoje é o meu vestidor, hoje é o meu vestidor, papá que se abriga o vídeo, hoje é o meu vestidor, papá que nunca acredita, hoje é o meu vestidor, papá que sempre duvida, hoje é o meu vestidor, papá que nunca acredita, hoje é o meu vestidor, papá que sempre duvida, hoje é o meu vestidor. Que sonho está contínuo vivo, quem importa folhas as gado, sempre em ponto escrevo o novo livro. Embarcado por histórias de amor e vida, que te alimenta a alma e o sonho de um homem vivo, por isso nunca amparo, minha luta é constante, mas que número de views quer ser eterno por um instante, um pouco de sofrimento, um pouco de luz e perdição, que sonho está contínuo vivo, quem importa folhas as gado, sempre em ponto escrevo o novo livro. Que sonho está contínuo vivo, quem importa folhas as gado, sempre em ponto escrevo o novo livro. Que sonho está contínuo vivo, 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 Hoje é o meu vestidor, papá que nunca acredita, hoje é o meu vestidor, hoje é o meu vestidor, papá que sempre duvida, hoje é o meu vestidor, papá que nunca acredita, hoje é o meu vestidor, hoje é o meu vestidor, papá que sempre duvida, hoje é o meu vestidor. Tchau.